Olá pessoal, meu muito obrigado por ver nossos vídeos, vocês que estão chegando agora aí não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e vamos deixar mais para frente aqui a apresentação do vídeo, do decorrer dos nossos produtos aqui destinados a rádio comunicação e sistemas celulares, tá bom? Com antenas Dual Band e antenas PX aqui. Meu muito obrigado e um abraço aí, valeu aí. Olá pessoal, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado partindo para o nosso nono ano de mercado já. E vamos falar um pouquinho dos nossos produtos, cada produto aqui já tem um vídeo específico mas vamos fazer um apanhado geral aqui. Por exemplo, fabricamos cargas de RF, né? Desde 50 watts até 500 watts, com N formatos diferentes, ó. Esse vai com N fêmea, esse aqui, ó, N macho, tem UHF fêmea, temos aquele também com UHF fêmea se desejar. Aqui, ó, esse aqui já é N macho, temos potências maiores, ó, com saída atenuada ou saída fixa, né? De 30 dB, depende da sua necessidade, tá? Aqui, essa aí com a amostra de sinal ou com ajuste fixo aqui. Essa aqui já é uma carga de 250 watts. Temos outros filhotes de carga aqui, tá vendo? N macho, N fêmea. Nossa versão atual aqui, ó, base magnética ultra compacta, né? Feito pra durar. Qual que é a pegada da nossa base magnética aqui? Pifou o cabo, você não troca a base inteira. Você só repõe o cabo aqui e tem sua antena aqui, né? Olha o exemplo aqui, ó. E com isso permite você usar N tamanhos diferentes de cabo. Com 5 metros, 6, 7, 10, 3 metros, 1 metro pra casa de HTs aí, se for um veículo, né? Pra os especiais. É uma base magnética que supra dele qualquer material metálico aí. Tá bom? Aqui é as nossas antenas, ó. Antena pra uso profissional. A profissional porque a gente centraliza uma única frequência e opera lá. Tem a antena dual band. Aqui é outra pra uso profissional. Todas as produções nossas, tá? Somos a empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho das nossas antenas aqui. Vendemos só em bases de alumínio, né? Ó. Essa aqui é a pegada dela, ó. Você só repõe o cabo aqui, você tem a sua antena aqui. Vai um dipolo aqui de meia onda, né? Aqui é uma antena dual band nossa também. Que é a mesma que tá aqui, ó. Tá bom? E temos essa antena aqui também, ó. Nova pra PX, ó. Aqui já tá vendo a mesma pegada da dual band que você faz aqui, ó. E pra PX também. Você pode entrar com o cabo diretamente aqui ou já sai com o cabo direto. E vai o conector aqui, que nós fabricamos com o HF, TNC, BNC. Depende da sua cidade. SMA, tá bom? E aqui vai com a antena PX, ó. O uso de PX. Qual a vantagem aqui, ó? É aço inox. Aço inox. Base de alumínio. Aqui é a base de aço. Zincada a fogo, tá bom? Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Quando você comprar essa empresa aqui, você acaba contribuindo pra gerar empregos aqui no Brasil. E quando a gente compra lá na China, você tá gerando emprego lá pro irmãozinho chinês lá. O irmãozinho americano ou Paraguai. Nada contra, né? Mas entre a gente ter emprego e eles, é melhor nós aqui no Brasil, né? Então somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Então, procure nossos distribuidores aí. Agora vamos ter distribuidores também, representantes e revendas autorizadas, tá bom? E lembrando, ó. Somos uma marca nacional de engenharia empregos aqui no Brasil. Aqui os parafusos que são expostos são de aço inox. E é isso daí. Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos. Agradeço de coração aí. Não se esquece de inscrever no nosso canal. E deixar seus comentários. Vamos deixar o link também do site no final aqui do anúncio, né? Da propaganda aqui. Da propaganda do descritivo aqui. Vai ter o site aqui onde pode comprar. E vamos ser nossos representantes também. Com preços bem agressivos aí pra vocês aí. Afinal, pra gente emprego no Brasil, a gente tem que gerar preço também, né? Senão o Paraguai fica mais vantajoso ainda. Meu, muito obrigado. Um abraço. E vamos à luta aí. Estamos juntos aí, gente. E não se esquece de seguir nosso canal, hein? Até a próxima aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL